A nossa criança interior pode ser entendida também como nosso corpo, assim como ela é entendida como nosso subconsciente. Vejamos, nós temos vários tipos de classificações, então a gente pensa nos arquétipos de pai, mãe e filho, ou de espírito, alma e corpo, ou de superconsciente, mente consciente e subconsciente. Portanto, a criança interior, o filho, é também o corpo e o subconsciente. O pai pode ser entendido como superconsciente ou como espírito. A mãe pode ser entendida como a alma ou a mente consciente. Então, quando a gente está pedindo perdão ao dizer as palavras-chave do Roponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, nós estamos pedindo perdão também às nossas memórias, ao nosso subconsciente e ao nosso corpo, porque, afinal de contas, a gente age nesse mundo, a gente se faz presente nesse mundo, a gente se materializa nesse mundo através do nosso próprio corpo. Quando a gente nasce, a gente já traz memórias, os instintos, por exemplo. O bebezinho recém-nascido já sabe, o coraçãozinho dele sabe bater, a boquinha dele sabe sugar, o estômago dele sabe digerir o leite da mãe. Então, já nascemos com memórias. E quando a gente realiza EFT, o que acontece? A gente vai falando uma circunstância que aconteceu com a gente e que nos trouxe de sabores, algum tipo de sofrimento, um sentimento, uma emoção negativa. Então, a gente está falando sobre aquela situação e está batendo nos pontos de acupuntura, que são pontos que tratam também a questão, principalmente, emocional. Então, como você está estimulando aqueles pontos que te tranquilizam, ao mesmo tempo, você está falando de lembranças que você possui e são lembranças difíceis. São situações traumáticas que você viveu no passado. Só que você está relembrando, está falando delas, mas você está batendo nos pontos de acupuntura e isso está acalmando as células do seu corpo. Então, vai desanuviando, vai tirando aquele trauma, vai limpando, tirando aquela carga negativa. E quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente pede perdão a Deus Pai Todo-Poderoso. Nós pedimos perdão à divindade. A oração principal, original do Ho'oponopono é Divino Criador, Pai, Mãe, Filho. Se eu, meus parentes, minha família, meus ancestrais, lhe ofendemos com palavras, ações, atos, eu peço perdão. Então, a gente está pedindo perdão a todo esse conjunto, tanto da divindade criadora, quanto a esse conjunto que nós somos, o Eu Sou. Então, a gente está pedindo perdão ao nosso próprio corpo. Portanto, numa situação de doença, você pode pedir perdão àquele órgão seu que está doente, porque é uma memória sua do passado que voltou e está atuando e está provocando aquela dor, aquela inflamação, aquele problema orgânico, porque tudo na nossa vida, tudo que se realiza na nossa vida vem de memórias. E o Ho'oponopono explica da importância de limpar essas memórias para abrir espaço, para que você esteja o maior tempo possível da sua vida, ou pelo menos em alguns momentos da sua vida, você esteja no ponto zero, ou seja, que você não esteja sendo dominado ou induzido por memórias suas ou memórias de seus ancestrais e você possa ter um contato mais direto com a divindade criadora e receber a inspiração. Então, você pode estar passando por uma situação difícil, uma escolha que você tenha que fazer, um conflito que você esteja vivendo, uma doença, você faz o Ho'oponopono para poder receber a inspiração divina, porque a inspiração divina vem do Deus Pai Criador, vem da divindade criadora, que nos criou, que sabe o que é melhor para nós. Todo mundo sabe, todo mundo diz que Deus é que sabe. Então, vamos colocar isso na prática. Se Deus é que sabe, por que vamos ficar repetindo memórias, comportamentos que advêm de memórias antigas, que nos fizeram dar com os burros na água lá atrás e em tal? Então, aqui nesse momento, nós podemos abrir espaço para receber a inspiração divina. Então, eu acho interessante, eu acho que as duas técnicas, tanto o Ho'oponopono quanto o EFT, trabalham nessas limpezas. E assim, a gente vai se descondicionando a repetir comportamentos que nos faz errar novamente, novamente, novamente. A gente sai desse ciclo de repetição. Se você está gostando dos meus vídeos, deixe um like, compartilhe, se inscreva, comente. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu estou aqui limpando as minhas memórias também com vocês, os meus inscritos. Gratidão, gratidão e gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. A CIDADE NO BRASIL